7 contra Tebas de Esquilo, audiolivro Personagens Eteocles, Antigna, Esmene, Mensageiro-espião, Arauto da Cidade, Coro, Mulheres de Etebas Cinário Eteocles está na cidade de Tebas em frente a um altar com a imagem de vários deuses, onde há uma grande multidão esperando seu rei Eteocles lhes falar. Eteocles, cidadãos da Academia, é preciso falar sobre a manobra oportuna, aquele que acompanha a situação, na popa da cidade, com o leme na mão, não se permite adormecer. Se, pois, anal bem conduzirmos, a responsabilidade é divina. Do contrário, queira que não aconteça, uma desgraça sucedesse, só o nome de Teocles, de um extremo a outro da cidade, seria muito celebrado por seus concidadãos com hinos graves e cantos lancinantes dos quais Zeus, o protetor, possa a ele, pela força de seu nome, afastá-los da cidade dos Cadmeus. Agora é necessária a vós, aos que perderam o vigor juvial e aos que adentraram a idade da adolescência, cada qual dispondo do que lhe é adequado à idade, e muito nutrindo a ceiva do corpo, socorrer a cidade e os templos dos deuses desta terra, para que jamais sejam manchadas as honras. Socorrer os filhos e a terra-mãe, nossa mais querida nutriz. Pois em seu solo, benevolente os jovens engatinharam, sob seus cuidados, a tarefa de educação das crianças, tendo formado os habitantes portadores de escudos, para que se tornem dignos neste momento de necessidade. Até agora, a divindade nos é favorável. Depois de longos dias em que defendemos as torres, pelos deuses estamos em vantagem. Agora, como diz o profeta, o que observa o voo dos pássaros, analisando os signos proféticos não com a ajuda do fogo, mas pela orelha e pelo espírito, com uma rarte que não engana, esse profeta, senhor dos augúrios, diz ele que um imenso ataque dos argivos foi decidido, em assembleia noturna, para hostilizar a cidade. Então, lançai-vos todos para as ameias e portas dos fortes, preciptaí-vos todos com armadura completa, ocupai os manteletes e guarnecei os terraços, e permanecendo nas portas de saídas das torres, com os pés firmes, tende confiança, não teme em demasia tropa evasora, Deus nos favorece. Da minha parte, mensageiros espiões, para a linha inimiga, enviei e estou convencido que eles caminham seguramente, e ouvindo seus relatos, espero com isso não ser surpreendido. Mensageiro, Eteocles, o mais bravo rei dos cadmeus, venho da linha inimiga trazendo notícia fidedigna. Pois sou, em pessoa, o observador dos acontecimentos. Sete homens, comandantes impetuosos, degolando um touro sobre um escudo negro, e tocando com as mãos no sangue desse touro, juraram por Ares, Enio e pelo sanguinário Phobos isto, ou transformar Tebas em ruínas, devastando a cidade dos cadmeus pela força, ou manchar esta terra com o sangue de seus corpos. E com lembranças para os parentes que ficaram em casa, o carro de adrasto singiam com suas mãos vertendo lágrimas, mas nenhuma lamentação havia na boca. Pois o ânimo de ferro, sobressaltando pela bravura, bufava como leões fascando Ares pelos olhos. E a confirmação, desse juramento não vai demorar. Parti enquanto sorteavam contra quais portas cada um dos sete comandará a tropa de homens armados. Por isso, rápido, na direção das portas de saídas das torres, designe os melhores guerreiros escolhidos da cidade, pois, munidos de todas as armas, levantando poeira, os argivos se aproximam e uma espuma branca, da babá espélida dos pulmões dos corcéis, toma o campo. Tu, de tal sorte, comandante prudente da Nau, protege a cidade antes que chegue o sopro violento de Ares. Pois os gritos dos inimigos caminham sobre solo firme. Toma, então, a ocasião que é a mais aguda. Quanto a mim, fiel, observador, no decorrer da jornada, observarei os agressores das portas e, claramente, conhecendo o que eles conversam, ficarás ileso. Eterocles, ó Zeus, terra e deuses protetores de Tebas, maldição, erine as poderosas de Édipo, não estirpéis da Elade, de suas raízes, pelo menos a cidade, completamente tomada pelos inimigos, assaltando as riquezas e os altares domésticos. A terra livre e a cidade de Cadmo jamais estejam sob julgos escravos, tornai-vos nós a pujança, creio que o interesse é comum. Uma cidade bem-sucedida honra-se os deuses. As mulheres de Tebas chegam em coro, fazendo orações à guerra, coro. Lamento-me pelo temor e pela amargura imensa. O exército deixou-o acampamento e aproxima-se. Eis que avança, numerosa, a torrente de cavaleiros. O pó brilhante, suspenso no ar, me convence, mensageiro seguro, verdadeiro, porém mudo. O estridor das armas e os corpos no solo de Tebas. Chega aos meus ouvidos o grito de dor, arrancado e rebombado como a torrente, invencível, que bate no flanco da montanha. Ó, deuses é, deusas, afasta-aí de Tebas o flangelo que se levanta. A um brago por sobre os muros, o exército do escudo branco, glorioso, contra Teba se levanta apertando o passo. Quem, então, dentre os deuses e deusas, protegerá a nós e salvará a cidade? Devo, então, como de costume, ajoelhar-me diante das estátuas dos deuses? Ó, felizes os que repousam sobre o trono e seguros. Eis que chega a hora de abraçar as estátuas. Porque, gementes, nos demoramos. Ouvis ou não? Ouvis o estrépto dos escudos? Se não agora, quando iremos oferecer, de grinaldas e de túnicas, a prece suplicante. Eu te mostrondo. Não é choque de uma só lança. O que irás fazer, Ares, habitante de Tebas, trairás a tua própria terra? Ó, deus do elmo de ouro, fica os olhos, miros para a cidade que em outros tempos depositaste tua predileção. Deuses protetores da cidade, vinde, vinde todos. Contemplai a multidão de virgens suplicantes que esperam fugir da escravidão. A tormenta de guerreiros de Elmos ao vento inflama-se ao redor da cidade, conduzida pelo sopro de Ares. Mas ó, Zeus, pai de tudo o que existe, impede completamente a conquista da cidade pelos invasores. Pois, a cidade de Cadmo, os argivos estão cercando. Temo as armaduras de guerra. Certamente, entre os maxilares dos corcéis, os freios comprimidos anunciam a carnificina. Sete varões, distinguindo-se do exército, suas lanças brandindo, na direção das sete portas, dirigem-se após serem escolhidos por sorteio. E tu, poder nascido de Zeus, amante da batalha, se a protetora de nossa cidade, palas de Atena. E tu, senhor do mar e dos cavalos, Poseidon, que com o tridente fisgo o peixe com engenhosidade, livrando-nos dos terrores, dá-nos a liberdade. E tu, Ares, ó! A cidade que leva o nome de Cadmo claramente custodia e preocupe-te com ela. Cipris, antiga genitora de nossa estirpe, salve-nos, pois de teu sangue nascemos, com súplicas que invocam os deuses aproximamo-nos e acercamo-nos de ti. E tu, senhor dos lobos, Apolo, se como um lobo contra o exército inimigo e lhes dê o clamor dos lamentos. E tu, jovem guerreira, filha de Leto Artemis, tem em boa mira o teu arco. Sessão estrófica, A, 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 A. Estrofe A, ouço, em torno da cidade, o estrondo das carruagens. Oh! Venerável, Hera, os eixos das rodas estalham de excessivo peso. A Artemis adorada, o ar, brandido pelas lanças se enfurece. Por que a nossa cidade sofre? O que, acontecerá? Até onde a divindade conduzirá seus desígnios? A, 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 A. Antístrofe A, de longe lançadas, as pedras encontram as ameias. Oh! Amigo Apolo, nas portas, o estrondo dos escudos revestidos de bronze. Filho de Zeus, cujo desígnio sagrado é definir o combate numa guerra. E tu, senhora afortunada Oncatena, na defesa da cidade, ampare esta terra que tem sete portas. Oh! Deuses poderosos. Estrofe B. Oh! Divindades que conduzem ao fim os acontecimentos, sejam guardiões das torres desta terra. Não entregueis uma cidade atormentada pela lança a um exército que fala uma outra língua. Escuta aí as virgens. Escuta aí com toda justiça as preces oferecidas de mãos estendidas. Oh! Divindades amigas, Antístrofe B. Que já salvastes a cidade dos perigos, revelai o amor que tendes pela cidade. Assenhoraivos dos santuários públicos, e, depois de ocupá-los, defendem-nos. Lembra aí-vos, para mim, das cerimônias sacrificatórias da cidade. Eterocles. Indago a voz, criaturas insuportáveis, se estas atitudes são valentes e salvam a cidade, animam os cidadãos na defesa de nossas torres, estando ajoelhadas nos templos dos deuses tutelares, a chorar e a gritar, causando repulsa dentre os prudentes. Nem nas desgraças, nem nas prosperidades tenha eu, como companheira de teto, alguém da estirpe feminina. Pois, podendo, não tem habilidade no comércio. Temendo, seja em casa ou na cidade, a desgraça é plena. Neste momento os cidadãos fogem pelas vielas estreitas, acovardados pelos vossos clamores desmédidos. Assim a situação dos forasteiros sobeja de bravura, enquanto que nós, aqui de dentro, estamos nos destruindo. Tais coisas ganharias convivendo com as mulheres. Pois bem, se alguém não ouvir as minhas ordens, seja o homem, mulher ou o ser que ficou no meio do caminho, sentença de morte será deliberada contra ele, e ninguém escapará do destino da lapidação popular. Diz respeito ao homem, que a mulher não palpite, os assuntos externos. Esteja em casa e não atrapalhe. Compreendeis ou não compreendeis? Ou falo a uma surda. O coro, estrofe a. O filho querido de Édipo, invadiu-me o medo ao ouvir o estrepto das carruagens, quando do voltear dos eixos e das rodas e o cavaleiro retinindo as rédeas dos corceis de freios forjados a fogo. Eterocles, por isso temes então. É correndo da popa até a proa que o comandante encontra a manobra de salvação de uma nau que está sendo castigada pelas ondas. O coro, anti-estrofe a. Mas só fui até as antigas estátuas, para professar fé nos deuses da cidade, quando a destruidora Avalanche golpeou as portas. Por isso, amedrontada, fui suplicar aos bem-aventurados, a fim de que assegurassem a proteção da cidade. Eterocles, por aí para que a lança inimiga esbarre nas fortificações. Acaso não será isso à vontade dos deuses? Pela tradição, eles abandonam uma cidade sitiada. O coro, estrofe b. Jamais, ao longo de minha existência, abandone-nos e essa assembleia divina, tampouco possa presenciar o saque e a queda de tebas pelo fogo devastador do exército forasteiro. Eterocles, não te comporte equivocadamente ao invocar os deuses. A obediência é, mãe da boa fortuna e companheira da salvação, eis a verdade. O coro, anti-estrofe b. Sim, mas a pujança divina é ainda mais suprema. Com frequência, em meio aos males insolúveis, diante da penúria, quando uma nuvem paira sobre seus olhos, a pujança é capaz de erguê-lo. Eterocles, concerne aos homens o ritual de sacrifício, em honra aos deuses, nos trabalhos de guerra. Compete a te o calário permanecer em casa. O coro, estrofe c. Pela graça divina habitamos uma cidade indômita, em que as torres protegem contra a hostilidade estrangeira. Qual nêmesis ameaça essa nossa condição? Eterocles, em verdade não nega te honrar a estirpe divina. Mas, para que não, se meis a covardia dentre os cidadãos, tranquilizite e não tema em excesso. O coro, anti-estrofe c. Ao mesmo tempo em que eu vi o estrondo repentino, com temor excessivo, para Acrópolis, venerada seja, eu comecei a correr. Eterocles, ainda que reconhecesseis os moribundos ou os feridos, não vos lanceis as lamentações. Pois Ares se apazigua com sangue humano. O coro, de fato, ouço o relinchar dos corcéis Eterocles, ouve, mas sem ouvir em excesso. O coro, a cidade reclama de seu solo pisoteado por eles. Eterocles, então não me é suficiente deliberar a respeito deles. O coro, que medo, o estrondo nas portas amplifica-se. Eterocles, tu não cessarás de falar do que acontece pela cidade. O coro, o panteão divino, não abandoneis as fortificações tebanas. Eterocles, infeliz. Não ficarás quieta e guardará isso para ti? O coro, deuses da cidade, que o acaso não me torne escrava. Eterocles, tu mesma te escravizas, a mim e a toda uma cidade. O coro, ó Zeus poderoso, aponte teus dardos para os inimigos. Eterocles, ó Zeus, que raça de mulheres nos deste. O coro, infortunada como homens quando a cidade deles é tomada. Eterocles, mais uma vez apelas abraçando as estátuas dos deuses. O coro, pois, desolada, o medo arrebata as palavras. Eterocles, eis o que quero saber. Darias uma ligeira trégua? O coro, digas o mais depressa possível que tão logo examinarei. Eterocles, fique quieta, ó miserável, e não aterrorize os nossos. O coro, calo-me, junto às demais, resignar-me e perante o destino. Eterocles, diante daquelas outras, é essa promessa que escolho. E a demais, uma vez separada das estátuas dos deuses, reze para que eles nos auxiliem no combate. Depois de ouvir as minhas súplicas e, mais calmamente, então, entoe o cântico sagrado de Vitória, costume grego dobrado que acompanha o sacrifício e que encoraja os guerreiros e desfaz o temor ao inimigo. Dá, minha parte, aos deuses protetores desta terra, que habitam a planície e velam pela ágora, nas fontes de Dirce e do Esmeno Anúncio. Se os acontecimentos nos favorecerem e a cidade estiver salva, veterei sangue de animais nos altares dos deuses, e molando touros para honrá-los, assim eu prometo. Colocarei, a título de troféu, as vestes dos inimigos e os seus despojos fulminados pela lança, nos templos sagrados. Coroarei os templos, com as vestes dos inimigos. Desta feita, não te dirija aos deuses com estes gemidos, nem com suspiros vãos e selvagens. Agindo assim não há de fugires mais do destino. No que me diz respeito, vou às saídas das sete muralhas, onde posicionarei seis guerreiros, comigo o sétimo, para enfrentar os agressores de maneira grandiosa, antes que nos surpreenda o rumor arrebatador e inflame-nos a chama da urgente necessidade. Coro Estrofe Quero obedecer, mas o medo não adormece o coração. Pois aproxima-se, dele, como fogo flamejante, o pavor dos guerreiros sitiadores, a consumi-lo, como a pomba trêmula, que por suas criaturas, teme serpentes destruidoras de ninhos. Nosso povo, em direção às torres, como tropa compacta avança. O que vai acontecer comigo? Os inimigos, envolventes, lançam contra nossos cidadãos uma chuva de pedras pontiagudas. De todo modo, filhos de Zeus, a cidade de Tebas e o nosso povo, o povo de Cádimo, salva-e. Antiestrofe A. Por qual solo mais próspero do que o tebano trocareis, se, aos inimigos, esta gleba profunda abandonais, e a fonte de dir-se, a mais substancial dentre as águas, que lançam Poseidon, que cuida da terra, e os filhos da deusa Tétis. Assim, ó deuses tutelares, aos que estão do lado de fora das torres, enviando a covardia funesta aos homens e a insanidade que depõe as armas, se mea é glória para estes nossos cidadãos. E sede-os defensores da cidade, permanecendo em vossos santuários por nossas súplicas de agudos cantos. Estrofe B. É lamentável que uma cidade tão antiga seja abaixada ao Hades, sendo o alvo da lança, submissa, entre cinzas friáveis, humilhada e devastada indignamente pelos aqueus auxiliados pelos deuses. As mulheres sendo aprisionadas, tanto as jovens quanto as anciãs, arrastadas pelas melenas como se fossem éguas, com suas tônicas rasgadas em redor, e grita a cidade que se esvazia enquanto que o povo cativo se desespera. Estremeço anti-ó. Avanço de tão pesado fardo. Antistrofe B. É deplorável ver as jovens donzelas, antes mesmo dos ritos habituais da maturidade, atravessarem o atrio para percorrerem caminho doloroso. E. Melhor sucumbir do que estas desgraças presenciar. Pois muitos infortúnios, sucedem-se quando uma cidade é subjugada. Um homem conduz o outro, mata, depois incendeia as coisas, e a cidade inteira se enegrece com a fumaça. E. Enlouquecido, manchando de sangue a piedade, o domador de povos, ares, sopra com violência. Estrofe C. Tumulto de guerra e vá de tebas. Aprisionada em suas próprias torres. Guerreiro contra guerreiro pela lança sucumbe. Gritos ensanguentados das crianças nos seios maternos, que ainda mamam, ressoam. Saques, parentes, das idas e vindas. Os que possuem algo, cruzam com os que algo possuem. Os de mãos vazias, chamam os que de mãos vazias estão querendo ter o seu quinhão. Nem menor, nem igual. Qual destas coisas pode imaginar o cabeça? Antistrofe C. Depois de ter caído no chão o fruto de toda sorte entristece a casa que recebeu com gentes serviçais. Muitas, em confusão, dádivas da terra, são arrastadas em rondas sem valor. Jovens experimentam a dor desconhecida da escravidão. Esperam pacientemente o leito do homem que tiver sorte. O inimigo é superior. A esperança é a chegada da noite para mitigar todas as suas dores. Coro. Certamente o espião do exército, como parece, traz alguma notícia nova para nós, amigas, conduzindo-a diligentemente a passos largos. Eis que vem, o rei em pessoa, filho de Édipo, oportunamente saber o que ele tem a dizer. A sua pressa não se ajusta a seus passos. O mensageiro chega com informações do exército inimigo, mensageiro. Posso relatar as notícias dos inimigos, pois bem as conheço, bem como em quais portas cada guerreiro teve sua sorte lançada. Neste instante, Bada Tideu contra a porta pro Itide, mas o profeta não o permite atravessar o esmeno, pois os sacrifícios não se tornam propícios. Tideu está furioso e deseja vorazmente o combate como a serpente que urra sob o sol do meio-dia. O traje sabe o profeta filho de Ecleu dizendo, o covarde Bájula o destino e o combate. Vitupérios à parte, agita três plumas sombreadas na crista de seu elmo e em seu escudo, os sinos feitos de bronze anunciam o terror, em cuja superfície tem um orgulhoso emblema talhado. Um céu com estrelas resplandecentes e uma lua brilhante, o mais respeitável dos astros, olho da noite, em seu centro fulgura. Ensandecido a tal ponto com suas armas insolentes, berra à margem do rio ávido de pelejar, bufando como o corcel do mado pelos freios. E aguarda, o sinal da trombeta para atacar. Quem destacará as contra Tideu? Uma vez, aberta, quem tem qualidade para defender a porta pro Itide? QQPP, Eterocles, nenhum ornato de guerreiro me é possível temer, tampouco os emblemas que fazem feridas, sem a ajuda da lança as plumas e os sinos não ferem. Dizes que tal noite, na superfície do escudo, encontra-se resplandecente com estrelas no céu. Prontamente a loucura pode ser profetisa para alguém. Se a noite cai sobre os olhos moribundos, aquele que ostenta tal emblema portentoso correto é justamente poderia mudar seu nome, já que contra si mesmo adivinha a desmesura. O corajoso filho de Astaco, frente a Tideu, colocarei para defender esta porta. Muito bem nascido, respeita o trono da honra, como também abomina palavras orgulhosas. Não conhece as vilanias e detesta a covardia. Dos homens disseminados que Ares poupou a semente tem brotado, e está enraizada em Tebas. Melanipo, Ares escolhe, nos dados, o combate. A justiça impulsiona adiante a irmã de sangue para desviar a lança inimiga da mãe que a criou. O coro, estrofe A. Que o Olimpo conduza ao êxito o nosso campeão, já que ele tem justos méritos para defender Tebas. Tremo só de imaginar o destino sangrento daqueles que morrem por seu povo. Mensageiro. Que o Olimpo, então, conduza-o à vitória. Capanel foi o escolhido para a porta Electra. Esse outro gigante, excessivamente jactante, orgulha-se de não pensar como os mortais. Que a sorte não concretize suas terríveis ameaças. Ele disse que há de devastar a cidade, consentindo-o limpo ou não, nem se o raio de Zeus cair sobre o solo impedirá. Os relâmpagos e os raios flamejantes. Eles comparou ao mormaço do meio-dia. O brasão tem um homem no porta-fogo, uma tocha flameja, pronta, em suas mãos, e com áureas letras proclama. Queimarei a cidade. Contra. Este homem-fogo, chama, mas quem virá? Quem permanece inabalável, diante deste jactante? Eterocles. A esse jactante responde uma outra vantagem. A linguagem espontânea denuncia os espíritos frívolos dentre os mortais. Capanel preparou-se para agir só com ameaças, menosprezando os deuses, exagerando na fala com pérolas arrogantes, sendo um mortal, para o Olimpo vocífera contra Zeus. Tenho a confiança que, para ele, justamente, há de vir o raio flamejante em nada parecido com os raios do sol do meio-dia. Contra ele, notadamente, muito fanfarrão, foi designado forte polifonte, de impeto ardente, condutor das garantias de Artemis Protetora, junto aos outros deuses benevolentes. Diz-o outro e em qual porta teve a sorte lançada? O couro, antístrofe A. Que morra aquele que pragueja contra Tebas. Que sobre ele caiu o raio fulminante antes que ele invada a minha morada com sua lança arrogante e profana em meu leito virginal. Mensageiro, o sorteado, que está já na próxima porta, direi. Do bronze o elmo emborcado o terceiro dado apontou para Teuco para conduzir a tropa contra a porta neísta. Com as rédeas ele rodopia os corceis relinchastes, querendo coincear a porta. Os bocais plenamente assoviam um canto bárbaro e resfolegante. A aparência de seu escudo não é modesta. Um oplita, com uma escada, galga a torre inimiga para superá-la. Ele também vocífera, palavras que nem mesmo Ares o derrubaria das torres. Contra este guerreiro, envia o que seja capaz de afastar o jugo escravo desta cidade. Eterocles, poderia enviá-lo neste instante, mas por sorte já foi enviado, ostentando nos punhos o alarido, Megarel, seiva de Crionte, da raça dos Espartas. Não é guerreiro de ser assustado pelos relinchos altivos dos corceis e arredar o pé de nossa porta. Mas o pagará, com sua morte, sua dívida com a terra no Tris, ou dominando os dois guerreiros e a cidade sobre o escudo adornará a casa paterna com os espólios do inimigo. Diz-lhe a jactância do próximo, sem economizar nas palavras. Coro, estrofe B Rezo para o teu triunfo, ó Defensor de meu lar e, para os outros, a desgraça. Como pronunciam bravatas contra a cidade, ensandecidos no espírito, possas e os vingador mirá-los como olhos rancorosos. Mensageiro O quarto guerreiro, na porta Atenas Onca, aproximando-se com seus urros, está a forma gigantesca de Ponedonte. Grande disco, refiro-me à esfera do escudo, estreme-se quando ele gerou, não falo em vão. Poeso, talhador de emblemas não era vulgar, o que na superfície do escudo fez esta obra. Um tifão, exalando pela boca incandescente, fuligem negra, irmã agitada do fogo. A concavidade deste escudo está gravada com espirais de serpentes. Ele lançou um brago de guerra, inspirado por Ares, como a Zé, bacantes poderosas, mirando o terror. É necessário bom guerreiro contra esse gigante, pois Phobos já urra contra a porta Onca. Eterocles Primeiro Palazonca, que está perto de Tebas e guarda nossa porta, odeia o excesso do guerreiro e o expulsará do Nino como a uma serpente terrível. Depois Ipérdio, filho prudente de Énupo, é o herói escolhido para enfrentá-lo e descobrir a moira pelas mãos da sorte. Nem aparência, nem temperamento, nem expressão do escudo será condenável. Hermes, propriamente, confrontou. De fato inimigo lutará contra inimigo e reunirá deuses hostes na superfície dos escudos. O adversário, pois, porta o tifão digno e sopro. Por sua vez, no escudo de Ipérdio, Zeus Pai, em pé, ostenta o raio flamejante na mão. Nunca ninguém soube de alguma derrota de Zeus. Tal gentileza, de fato, pertence aos deuses. Estamos do lado dos vencedores e eles, dos perdedores. É razoável dispor os guerreiros como adversários. C. Zeus, no combate, é superior ao tifão. E de acordo com o emblema sobre o escudo possa agir Zeus, o salvador, para a vitória de Ipérdio. O coro, antístrofe B. Persuadida estou ostentando o adioso adversário de Zeus no escudo, a figura do deus Ctônio, imagem hostil não só dentre os mortais, como também dentre os deuses eternos, há de esfacilar a cabeça diante da porta. Mensageiro, que assim seja. Anúncio que o quinto chefe na quinta porta, a Bórias, foi designado ao lado do sepulcro de Anfião de Ógenes. Jura que tem uma lança e está persuadido de venerá-la mais do que os deuses e acima de seus olhos destruirá a cidade de Cadmo a despeito de Zeus. Ele vocífera que nasceu de mãe montanhesa, de bela face e, por isso, é um homem criança. Já tem em seu rosto a pelugem, esboço da primavera, crescendo em fios espessos. Mas com o espírito rude, em nada parecido à virgem que o nomeia, e com um olhar severo, ele avança. Sem modéstia alguma detém-se diante da porta Bórias. No escudo forjado em bronze, circular defesa de seu corpo, está o insulto à cidade. A esfinge que come carne viva, fixada em pregos, magnífica figura em relevo, condensada. Tem sob suas garras um guerreiro cadmeu para lançar contra ele o maior número de dardos. Parece que veio, não para barganhar na batalha, mas para não desonrar seu largo caminho. Esse guerreiro é partenopeu, o Arcádio. Meteco, pois quita com Argus a sua boa educação, ameaça terrivelmente nossas torres, e que Deus não a realize. Eteocles. Se os deuses realizassem o que eles pensam e sentem com aquelas jactâncias ímpias, certamente seriam aniquilados miseravelmente. Ah, também contra o Arcádio que tu descreves um guerreiro modesto, mas capaz de cumprir a tarefa. Actor, irmão do guerreiro mencionado anteriormente. Ele não permitirá que o linguajar das ações flui por nossas portas para multiplicar os infortúnios, tampouco que a nocividade do monstro odioso, imagem estampada no escudo de guerra, atravesse as muralhas. A ruína aguardará seu portador, ao pé da cidade, quando a sorte produzir estrectos pungentes. Pelos deuses, que essa seja a verdade que sai da minha boca. O coro, estrofe-se, atravessa o meu peito a sua fala e a trança de cabelos erige-se quando ouço tamanhas insolências de homens arrogantes. Que os deuses os façam perecer nesta terra. Mensageiro. Posso falar sobre o sexto guerreiro, o mais prudente, valoroso profeta, o poderoso um fiaral. Colocado diante da porta homoloide molevolamente ofende muito ao forte Tidel, que é homicida, que aterroriza sua cidade, supremo maestro dos infortúnios de Argos, invocador das Iríneas, servo de Forbo, e ministro dos atuais infortúnios de Adrasto. E ainda contra o quinhão de teu irmão, volvendo o nome do valente Polinices, e por fim, dividindo seu nome em duas partes ele o chama e as palavras que saem de sua boca são estas. Que bela obra e querida pelos deuses, digna de ouvir e contar para as gerações seguintes, a cidade paterna e os deuses autóctones destruir, lançando sobre eles um exército estrangeiro. Que tipo de justiça se cará a fonte materna? A terra paterna, pelo furor da tua lança conquistada, deve servir-te como causa. Da minha parte, enriquecerei este solo, um profeta enterrado em tegas inimiga. Lutemos. Não espero destino desonroso. Estas coisas o adivinho, manuseando calmamente o escudo todo bronze, dizia. E não havia emblema nele. Pois, não desejava parecer valoroso, mas selo, profundo sulco em sua mente, carpindo para dele germinar decisões prudentes. Contra ele adversários, prudentes e nobres aconselho a enviar. Temível é aquele que honra os deuses. Eteocles. Maldito presságio que conseguiu associar um homem justo com os mais ímpios mortais. Em toda relação nada é mais funesto do que a má companhia. O seu fruto não deve ser colhido, a terra lavrada da desgraça frutifica a morte. Ou um homem pio que embarca na companhia de marinheiros ávidos de alguma vilânea está morto junto com a raça desprezada pela divindade. Ou, embora justo, na companhia de concidadãos hostis aos estrangeiros e relegados pelos deuses, tendo injustamente encontrado a mesma cilada, pela calamidade divina que fere a todos, ele está dominado. Assim, pois, o adivinho, refiro-me ao filho de Cleo, homem sábio, justo, nobre e pio, grande profeta, misturado contra sua vontade a homens ímpios e de palavras arrogantes, engajados em ir por um caminho cujo retorno é longo, será arrastado junto com eles pelo desejo de Zeus. Parece-me, que ele, então, não vai investir contra a porta não por falta de coragem nem por má vontade, mas porque sabe que o seu destino é morrer na batalha, se é verdade que dá fruto o oráculo de Lóxias, pois ele ama o silêncio ou diz coisas oportunas. Todavia, contra ele, a força de lástenes hostil ao estrangeiro, enviaremos como guardião da porta, de mente experiente corpo jovem, A mirada tem em pés ágeis, com a mão não se demorem a atingir com a lança o flanco desnudado ao lado do escudo. E, dá diva divina aos mortais ter boa fortuna. Coro, Antístrofe C Que os deuses atendam nossas justas orações para que a cidade tenha boa fortuna, desviando os males causados pela lança na direção dos invasores de Tebas. Para fora das torres lançando, que Zeus os fulmine com seu raio. Mensageiro Enfim direi o nome do sétimo guerreiro apostado diante da porta sétima. Teu próprio irmão Contra Tebas lança toda sorte de imprecações e maldições e, após escalar as muralhas, será proclamado senhor de Tebas, entoando um cântico de conquista. Almeja o duelo contigo e matando o quer morrer ao teu lado, ou deixando vivo o homem que o baniu e o desonrou, no desterro fará pagar na mesma moeda. Estas coisas ele brada Os deuses tutelares, vigilantes da terra pátria, invoca para que cumpram completamente as suas orações. O valente Polinices Ele porta um escudo, bem redondo, recentemente forjado, onde está gravado um duplo emblema. Vê-se um guerreiro armado, borilado ao ouro, e uma mulher o conduz de maneira prudente. Afirma ser a justiça, conforme expressam as letras. Conduzirei este homem, e a cidade reaverá e retornará à casa paterna. Tal, é o significado de seu escudo, tu já deves conhecer alguém para enviar, assim jamais serás surpreendido por este homem. Só tu deves saber como conduzir a nave da cidade. Eteocles A. Enlouquecida e grandemente abominada pelos deuses A. Raça de Édipo, a minha, muito miserável A de mim, pois as maldições de um pai chegam a seu termo. Mas convém não chorar nem lamentar-me para que não se crie gemido intolerável. E com nome muito justo, falo de Polinices, prontamente saberemos até onde o emblema se cumprirá, se as inscrições em ouro que abundam em seu escudo vão conduzi-lo junto com sua confusão mental. Se a donzela, a justiça, filha de Zeus o assistissem seus atos e no coração, até que poderia ser. Mas nem quando saiu do sombrio ventre materno, nem quando criança, nem na puberdade, tampouco quando cresceu-lhe a barba, a justiça o contemplou ou honrou. Seguramente nem nos infortunios da terra paterna, no presente momento, acho que ela está do seu lado. Sim, a justiça teria absolutamente um nome falso ao se envolver com um homem capaz de tudo. Com isto estou convencido e eu mesmo me engajarei. Existe algum outro com mais direito? Arconte contra Arconte, irmão contra irmã, inimigo junto a inimigo, me colocarei. Rápido, então, traga-me as grevas, protetoras de lança e das pedras. Coro Ó, mais querido dentre os homens, filho de Édipo, não te tornes, pelo ódio, semelhante ao que infames profere. Já é suficiente o número de homens cadmeus que vão lutar contra os argivos, pois é sangue que se purifica. Mas a morte de dois irmãos por recíproco homicídio para esse miasma não existe envelhecimento. Eteocles, se algum homem deve suportar um infortúnio, exceto a vergonha, seja. É a única vantagem dentre os mortos. Mas dentre os males e as injúrias nenhuma reputação dirás. Coro, estrofe A. O que estás dizendo, filho? Que nenhuma desgraça encha teu coração de fúria e voracidade pela lança. Estirpe de ti o início deste desejo ruim. Eteocles Já que um deus deflagra intensamente este evento, que seja levada pelo vento, ao sabor da sorte, para a tempestade do cócito, toda a estirpe de laio, odiada por fedo. Coro, antistrofe A. O desejo mordaz em demasia excita-te a buscar o fruto amargo do homicídio de sangue entre si. Eteocles Pois a maldição de meu amado pai, hostil a mim, cumpre-se, sem lágrimas em seu olhar seco, a me rodear, dizendo que é melhor agora do que um destino tardio. Coro, estrofe B. Mas não te entregues. Não serás taxado de covarde por ter bem preservado a vida. As irinas de égide negra sairão de tua casa quando os deuses receberem de tuas mãos um sacrifício. Eteocles Já não somos, de certo modo, objeto de atenção dos deuses. A oferenda de nossa morte é objeto de veneração? Então por que ainda adularíamos o destino funesto? Coro, antistrofe B. Agora que está disposto para ti, já que o Daimon transformador do espírito, com mudanças tardias, talvez venha com o vento mais fecundo, pois ainda está em ebulição. Eteocles A imprecação de Édipo deflagrou a ebulição. Demasiadamente verdadeiras são as visões, nos sonhos, dos fantasmas que repartiam os bens paternos. Coro Não enfraquecerás com teu conselho um homem afiado. 715 Coro A divindade honra a vitória ainda que sem glória. Eteocles Esse preceito não é aceitável a um oplita. Coro Mas quer escolher o sangue de teu próprio irmão? Eteocles Não se pode fugir dos males que os deuses enviam. Eteocles parte para liderar a guerra nos portões da cidade. Coro As imprecações violentas de um Édipo ensandecido, pois esta discórdia que mata os filhos a excita. Antistrofe A Um estrangeiro distribui os lotes, calido emigrante da Sídia, que reparte as riquezas, severo, o ferro cruel, a sortear o tanto de terra que os mortos devem ocupar, excluídos dos vastos campos. Estrofe B Uma vez consumado o fratricídio, um ao outro dilacerados na morte, a poeira, a terra, que beba o sangue negro e coagulado. Quem poderia realizar os ritos de purificação? Quem poderia dissolvê-los? Oh! Pesares recentes da Casa misturados a males antigos. Antistrofe B Menciono, pois, a linhagem antiga a transgressão rapidamente vingada, até a terceira geração perdura, quando lá e o rebelde a Apolo, que o fez saber por três vezes pelo oráculo pítico, centro do mundo, que deveria morrer sem descendência para salvar a cidade. Estrofe C Mas foi dominado pela insensateza amorosa e engendrou seu próprio destino, o Édipo Parricida, aquele que no sagrado solo materno, onde foi nutrido, ousou semear uma raiz sangrenta, um desvario que arruína o espírito, conjugou os jovens noivos. Antistrofe C Tal qual o mar que traz uma onda de desgraças, uma cai, mas outra se levanta três vezes mais forte, justamente a que em torno da popa da cidade rebenta. Entre ela e nós, esta proteção, o muro que se estende pouco em largura. Temo que, junto com seus reis, a cidade sucumba. Estrofe D Pois concluem-se as antigas maldições, dolorosas reconciliações, os aconteceres que trazem a aniquilação não desviam. A prosperidade, a crescida em demasia lija carga da proa do navio para os mortais. Antistrofe D Pois quem dentre os homens tanto admiraram os deuses habitantes dos santuários de Tebas e que dentre os mortais muito frequentou a Assembleia, tanto quanto naquela época honravam Édipo quando a devoradora de homens, a esfinge, ele alijou desta terra. Estrofe D Mas quando a consciência aflorou, infeliz de tristes bodas, suportando a dor, o coração enlouquecendo, dupla desgraça executou. Com as mãos que assassinara Lyle turvou os olhos mais caros do que os filhos, antistrofe D E contra os filhos proferiu com rancor do miserável alimento, pai, pai, palavras amargas de maldições. E, um dia, os dois com ferro e punho partilharão pela sorte os seus bens. Agora tremo de medo que as erinas velozes cumprirão isso tudo. O mensageiro chega trazendo notícias da guerra, mensageiro, coragem filhas criadas por mães. Tebas, enfim, escapou do jugo escravo. As joactâncias dos inimigos violentos sucumbiram. A cidade está em paz e não deixou o mar entrar, apesar das múltiplas investidas da onda. As fortificações tebanas protegem e defendemos as portas com guerreiros aptos ao combate singular. Tudo perfeito temos nas seis portas. Mas o senhor dos sete, o soberano Apolo, a sétima porta reservou para si, a fim de cobrar da raça de édipos antigos desvarios de Lyle. Coro, que novo acontecimento interessa a cidade? Mensageiro, a cidade está salva, mas os reis consanguíneos morreram de mãos recíprocas. Coro, quais? O que dizes? Deliro pelo medo de tua fala. Mensageiro, recupera-te e agora ouve, os mortos são os filhos de Édipo. Coro, há de mim, infeliz, sou profetisa das desgraças. Mensageiro, fato é que estão estendidos no solo. Coro, ali jazem. É duro de suportar, mas explica. Mensageiro, mataram-se, ao mesmo tempo, com mãos fraternas. O Daimon comum há, ambos pertencia demasiadamente e ele vai fazer perecer a estirpe amaldiçoada. Chora-se e alegra-se pelo mesmo fato. Enquanto que a cidade próspera, os soberanos, os dois comandantes, repartiram pelo ferro compacto a plena propriedade herdada do pai. Desfrutarão no sepulcro esta terra, precipitados pelas imprecações malditas de um pai. A cidade está, salva, mas, dos dois reis consanguíneos, a terra bebeu sangue na morte. Coro, ó, grandes eus e demônios protetores da cidade, que estas muralhas de Cadmo defendeis, devo alegrar-me e cantar em louvor ao salvador de minha cidade, ou aos desgraçados e infortunados, sem descendentes, comandantes devo chorar. Eles que, conforme seus nomes, Eteocles, verdadeiramente glorioso, e Polinices, homens de muitas discódias, pereceram pela demência ímpia. Estrofe A, ó, maldição sombria e destruidora da estirpe de Édipo. Um calafrio, terrível me envolve o coração. Compus uma melodia no sepulcro, de um delírio báquico, quando ouvi os cadáveres ensanguentados, mortos miseravelmente. É funesto esse conserto de lança. Antistrofe A, cumpriu-se sem falta dito de execração de um pai, os ímpios desejos de lá e o subsistiram. Uma angústia envolve a cidade. Os vaticínios não se extinguem. Oh! Infortunados, cumpriu-se tal incredulidade, pois as desgraças lamentáveis chegam não através de palavras. Estas coisas se auto-revelam, eis o que relatou o mensageiro. Duas angústias, dois guerreiros, infortunados, fratricidas, duplo destino, dores consumadas. Que dizer? Que? Outra coisa que dor nasce das dores desta casa. Mas dos gemidos, amigas, pelo sopro do vento batei as duas mãos ao redor da cabeça no ritmo do remo, que sempre pelo acronte faz passar o pesado e negro véu da nau, não pisada por Apolo, não exposta ao sol, até a terra que acolhe a todos e não se deixa ver. Mas já chegam para o amargo dever antigo Aneis Mene. O canto funebro dos dois irmãos, creio, da profundidade do peito que o amor desperta elas farão brotar ajustador. A nós é justo, como ouvimos a notícia primeiro, fazer ressonar o hino das eríneas e de adesentuar o cântico hostil. A. As mais desgraçadas de. Todas as irmãs que rodeiam com o cinto as vestes. Choro, gemido, sem fingimentos brota do meu peito um clamor justo. A coro de mulheres se divide, semicoro A, estrofe A, O, O, insanos despentes dos amigos e impiedosos ante os males, os que se apropriaram da casa paterna, infelizes com armas nas mãos. Semicoro B. Certamente são infelizes os que infelizes mortes encontraram junto com a ruína da casa. Semicoro A. Antistrofe A. O, O, da própria casa derrubaram as muralhas e uma realeza amarga contemplaram. Neste momento estão dilacerados pelo ferro. Semicoro B. Muito verdadeiras as maldições de Édipo a soberana Erínea cumpriu. Semicoro A. Estrofe B. Dos flancos esquerdos feridos, sim, feridos dos mesmos flancos fraternais. Pai, pai, miseráveis. Pai, pai, maldições que vingam a morte com a morte. Semicoro B. Refere-se ao que, de parte a parte, falas de uma ferida a casa e os corpos golpeias simultaneamente, indizível permanece pela maldição de um pai não pela morte predestinada. Semicoro A. Antistrofe B. Um gemido atravessa a cidade. As torres gemem, gemem o solo que amava os guerreiros. Restam as riquezas para as gerações futuras por causa dos malfadados, por causa da quirela e do seu fim letal. Semicoro B. Repartiram com violência no coração as propriedades de igual maneira. Ao mediador não falta censura aos queridos, nem o agradável Ares. Semicoro A. Estrofe C. Por um lado, se encontram feridos pelo ferro. Por outro, feridos pelo ferro eles permanecem, até que prontamente alguém pergunte quem são. Lotes do sepulcro paternal. Semicoro B. Rápido, do palácio, um clamor para eles é enviado. É um gemido, desgarrador, que por si mesmo o geme sofre, que aflige o ânimo, não simpático à alegria, verdadeiramente lágrimas do coração, que me debilitam por causa destes dois reis. Semicoro A. Antistrofe C. E. É lícito dizer sobre os infortunados que ambos causaram muitas coisas aos cidadãos e dizmaram muitas fileiras inimigas no combate. Semicoro B. Infeliz é aquela que pariu os dois, entre todas as mulheres que recebem o nome de mãe. A seu filho como seu próprio esposo aceitou a eles dois, e eles hoje alcançaram o fim pelos golpes recíprocos de seus braços consanguíneos. Semicoro A. Estrofe D. De fato, consanguíneos e completamente aniquilados por um quinhão odioso por uma disputa enlouquecida, no final da luta. Semicoro B. A hostilidade está quieta, pois na terra inundada de sangue, a vida está misturada. Sim, os mesmos sangues, juiz cruel das desavenças é Pontius, o estrangeiro saído do fogo, o agudo ferro. Também cruel é o partilhador de bens, Ares, já que realizou a maldição paterna. Semicoro A. Antistrofe D. Obtiveram pela sorte a moira, ó desgraçados, os sofrimentos enviados por Zeus. Debaixo dos corpos, o tesouro sem fundo de terra. Semicoro B. Ó. Os que entremearam com numerosos sofrimentos a raça. Por fim, entoaram as maldições o canto cortante, totalmente arruinada a raça posta em fuga. O troféu da desgraça foi erigido na porta em que eles se feriram, e na vitória de ambos o Daimon se deteve. Cada uma das irmãs Antígona e Esmene, também filhas de Édipo, chegam em Tebas para velar seus irmãos mortos. Antígona. Feriste e foste ferido. Esmene. Matando-to morrestes. Antígona. Com a lança matastes. Esmene. Com a lança morreste. Antígona. Dores causastes. Esmene. Dores sofrestes. Antígona. Após ter matado. Esmene. Após ter morrido. Antígona. Flua, meu gemido. Esmene. Fluam, minhas lágrimas. Antígona e Esmene. Estrofe A. E. E. Minha alma está enlouquecida pelo gemido. Meu coração geme. Por dentro. Oh! Oh! Tu totalmente lamentável. Tu também todo. Infortunado. Sucumbiu por um irmão. E um irmão matastes. Falar dos. Dois. Contemplar os dois. De tais aflições estas se acercam. As irmãs dos irmãos ao lado estão. Coro. Oh! Moira distribuidora de desgraças. Soberana sombra de Édipo. Tu, negrarinha. De fato poderosíssima. Antígona e Esmene. Antígona e Esmene. Antístrofe A. E. E. Pesares difíceis de contemplar. Voltaram do exílio para mim. Apenas chegaram e morreram. Quando se precipitou o sopro vital. Se foi. De. Fato. Ele se foi. E um matou o outro. Família desgraçada. Padecer. Desgraçado. Sentimentos lamentáveis de igual nome. Lacrimosos de triplas. Dores. É desolador de dizer. É desolador de olhar. Coro. Oh! Moira distribuidora de desgraças. Soberana sombra de Édipo. Tu, negrarinha. De fato poderosíssima. Antígona e Esmene. E. Poldo. Tu a conheces, de certo. Uma vez que a experimentou. E tu não tardastes, em conhecê-la. Depois que regressastes à cidade. Da lança contra o, adversário. É desolador de dizer. É desolador de olhar. Oh! Sofrimentos. Oh! Males. Para esta casa. Para esta cidade. Sobretudo para mim. E para, mim também. Oh! Senhor dos infortúnios. Oh! Multipesarosos dentre todos. Oh! Extraviados pelos daimones. Oh! Onde enterraremos os dois? Oh! Onde receberão mais honra? Oh! Pesar que, jaz ao lado do pai. Entra um arauto. Arauto. Devo anunciar o que foi julgado e decidido pelos conselheiros do povo desta cidade cadmeia. Foi decidido que Eteocles, por seu desvelo à cidade, terá sepultura com amorosas terras. Pois combatendo os inimigos escolheu morrer aqui. E por ser devoto dos santuários paternos, sem censura, está morto onde é belo a morrer pelos jovens. Assim, em relação a ele, digo que me comunicaram. Já seu irmão, o cadáver de Polinices, para além das muralhas deve ser levado, em sepulto, para servir de alimento aos cães, já que teria devastado a terra de Cadmo se algum deus não tivesse se colocado frente à sua lança. Mesmo morto será conservado seu crime diante dos deuses pátrios, os quais o trajou quando lançou a um exército contra a cidade para destruí-la. A decisão é, este homem, por obra dos pássaros alados, ter a sua sepultura desonrosa como castigo, e nenhuma mão deve derramar libações à sua tumba, nem reverenciar em-no com lamentações e gemidos. Será, privado do cortejo de seus parentes. Essas são as decisões dos conselheiros cadmeus. Antígona, e eu digo isto aos conselheiros cadmeus. Ainda que alguém não queira ajudar-me a sepultá-lo, eu o sepultarei, e estou disposta a enfrentar o perigo por haver dado sepultura a meu irmão. Não me envergonho por esta infiel insubordinação contra a cidade. É terrível o que saiu da entranha comum de uma mãe sofredor e de um pai desgraçado, pois quis participar das desgraças, involuntariamente, a alma, ao viver por um morto, de entranhas consanguíneas. Da carne dele, nem os lobos esfomeados degustarão. Que ninguém se atreva a isso. Pois, sepultura para ele funerais, eu mesmo sendo mulher planejarei para ele, levando-o na prega da tônica de linho fino. E eu mesma, o encobrirei. Que ninguém duvide disso. Com audácia e eficácia do plano é possível. Aralto, invoco-te a não violentar a cidade fazendo isso. Antígona, invoco-te a não prescrever o supérfluo para mim. Aralto, o povo é implacável depois de ter escapado dos infortúnios. Antígona, que seja. Mas meu irmão não ficará em sepulto. Aralto, mas tu honrarás com sepultura aquele que a cidade execra. Antígona, as ações de Polinices não foram julgadas pelos deuses. Aralto, não antes de ter lançado esta terra aos perigos. Antígona, respondeu com outrages porque sofreu outrages. Aralto, a sua expedição foi contra todos e não contra um só. Antígona, a discórdia é a última que cumpre a palavra dos deuses. Eu o sepultarei e não insista. Aralto, pode ser essa a tua vontade, mas eu te proíbo. Chega o coro das mulheres de Tebas. Coro, pai, pai. Oh! Orgulhosas e de raças destruidoras, Eirinhas funestas, que é sem a linhagem de Édipo que arruinaram desde a sua popa. O que sofrerei? O que farei? O que inventarei? Como suportarei não chorar-te nem acompanhá-lo até a sepultura? Mas temo e quero repelir a ira dos cidadãos. Tu muitos lamentos produzirás, mas este outro desgraçado, não chorado, só terá o único canto de uma irmã. Quem, então, aceitaria isso? A coro de mulheres se divide, semi-coroá. Que a cidade puna ou não os que choram polinices. Pois nós iremos e o enterraremos, os que seguem o cortejo fúnebre. Com efeito esta dor é comum à raça, e a cidade celebra o justo às vezes de uma maneira ou de outra. Semi-coro B. Nós também vamos com ele, pois a cidade e a lei juntamente aprovam, junto dos afortunados e do poder de Zeus, o qual impediu que a cidade dos Cadmeus fosse exterminada e pela onda de guerreiros estrangeiros fosse submersa implacavelmente. Fim.